É hora, é hora de magia Hoje se fecha, meus amigos vão jogar É hora, é hora, é hora de magia É hora, é hora, é hora de magia Hoje se fecha, meus amigos vão jogar É hora, é hora, é hora de magia É hora, é hora, é hora de magia É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Tchau, tchau.